Um dia muito esperado no Reino Unido, mas não só. Afinal, falamos do casal real do momento. O príncipe Harry e Meghan Markle anunciaram a data oficial do casamento, dia 19 de maio de 2018. A cerimónia terá lugar na Capela de São Jorge, Castel do Windsor, em Inglaterra. Harry e Meghan decidem casar, depois de um namoro de 18 meses. O filho mais novo de Carlos e Diana tem 33 anos. Meghan é 3 anos mais velha. Conheceram-se através de um amigo comum, em 2016. A rainha Isabel convidou a noiva a passar o Natal com a família, algo que nunca aconteceu com as anteriores namoradas de Harry.